Bora assistir aqui o POV7, que é o episódio novo do Killer Productions Full, daquela série do Grox, e esse daqui se chama O Nêmesis do Grox. Então antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar aqui o like no vídeo dele, e vamos lá. Eu te amo, filho. Hum, no episódio anterior. Eu sinto muito por isso, garoto. Grox! Como é que é? O Grox aparece dando tiro em geral. Tome, tome, tome. E aí aparece o Antigrox, né? O que é isso, meu mano? Bora meter um pé daqui agora. Mas e o meu pai? Já era, meu pai? Já era, doidão. Já foi. Mas o que é isso? E aí, meus parça? E aí, meus parça? Você finalmente conhecê-lo, meu parça? Passei minha vida inteira ouvindo falar de você, mas nunca achei que esse dia chegaria. Meu mano, quem você pensa que é? De onde você veio? Qual o teu vulgo, negão? O que é isso, cara? Meu Deus! Senhor, peço que não interfira. Essa é uma ação federal. Caramba, e esse efeito na cara, irado. Eita! Já subiu. Perdeu de vista. É, né? Exatamente. Desobedecer um superior é crime. E eu sou a lei. É, foi desintegrar também. Meus parça, essa caçada vai ser divertida. Meus manos contra meus parça. Gosto, a camisa é maneira, hein? Fala alguma coisa, moleque. Eu tô correndo aqui, mas não faço ideia de pra onde eu tô indo. Só tá indo. Você tem algum parente, algum lugar que dê pra se esconder? Não dá pra ficar exposto assim por muito tempo, meu mano. Meu mano, fica em silêncio. Certo. Só um comentário aleatório aqui. Às vezes, me parece muito que essa série é gravada, tipo, dentro do Minecraft mesmo, usando mods e tudo mais. Só que, às vezes, os bonecos fazem uns movimentos que não me parecem muito ser feitos dentro do Minecraft, não. Eu acho que, às vezes, parece que é realmente tudo animação 3D de Minecraft mesmo. E é o mais possível que seja isso do que realmente ter como fazer tudo isso dentro do Minecraft, né? Mas, doideira, né? Só um comentário bem aleatório mesmo. O boneco fica quieto e não se mexe. Ah, beleza? A barra tá limpa. Escuta aqui, meu mano, Esquizo de Frênico. Você falou que é um bug, né? Esquizo de Frênico. Então faz o seguinte, pega essa parada aqui, faz o teu fundo com o fundo e leva a gente pra um lugar seguro. Mas eu não sei como fazer isso. A única vez que eu usei, o Homem-Lobo me controlou. Eu não sei como fazer isso sozinho. Ah, mas que cacete, moleque. Tenta pelo menos. Dá um jeito, menino. Eu consigo. Se concentra, Esquizo. Você consegue. Vai, você consegue, Esquizo. Se concentra. Leva a gente pra um lugar seguro agora. Eita, vai dar bom? Acho que sim. Nossa, mas o pedido dele foi meio aleatório, né? Leva a gente pra um lugar seguro. Onde que é o lugar seguro? Vai saber. Qualquer lugar do mundo. E é isso. Foi no meio do nada. Mas o que que foi isso? Onde é que a gente tá, meu mano? Que lugar é esse? Eu não sei, mas espero que estejamos seguros agora. Ah, pensa, pensa, pensa. Beleza, moleque. O plano vai ser o seguinte. Vai escurecer a qualquer momento. Então vamos sair daqui e procurar um lugar seguro pra montar um acampamento. Cava na montanha mesmo. Isso é tudo culpa minha. Eu perdi tudo. O meu pai tá morto por minha causa. Eu destruí o meu futuro. Deu uma merda mesmo. Fugir pra sempre, ser morto ou parar na cadeia. Não faz sentido continuar com tudo isso. Eu deveria desistir e me entregar. Ah, ô, ô, moleque. Quer saber? Eu vou te mandar, real. Para de palhaçada. Não é hora pra isso. Sem palhacitos. Fica na moral. E agora lida com isso e supera. Se você quiser desistir e se entregar, o problema é seu. Eu não tô nem aí, mas eu não vou, meu mano. Eu quero viver numa boa. Eu não voltei do limbo pra passar o resto da minha vida na cadeia. Então coloca uma coisa na tua cabeça, meu mano. A vida não é mais um morango e você não é mais uma criança. Então para de chorar e vê se cresce. Eita, mandou a real. Você pode vir pra ele ficar pra trás, você que sabe. Mandou-lhe a real, Grogs. Meus manos. E vai eles andando. Olha. Takezão. Caramba, que bonito que ficou esse, hein? Take a noite e ele ficou irado. Tome, tome, tome. Tá até chutando ele. Tá machadinho, pô. Meu Deus. Meu Deus. Coitado porco, cara. Uma vaquinha. Vai virar comida. Nossa, mas não acerta uma, hein? A mira não tá legal. Parece eu jogando jogo de tiro. Não acerta um. Dias se passaram. Passou vários dias e eles conseguiram fazer uma fogueira. O que acontece depois daqui? Qual é o plano? Olha, eu ainda não pensei muito nisso, mas o plano é simples. É encontrar um lugar onde ninguém saiba quem a gente é. Escravizar eles. Começar a cobrar o arrego. Montar um exército. E ficar rico pra cacete. Não pode ser tipo, ah, ir pra um lugar onde ninguém conhece a gente. E viver em paz, tranquilo. Sem tretas na vida. Não. Escravizar todo mundo. Fazer eles pagarem. Meu Deus. Já quer o caos de novo. Xiii. O menino é o Herobrine. O que é isso? Moleque, mas o que foi isso? O que aconteceu? O que eu fiz? Tô em choque. Vocês viram isso? O moleque virou o Stranger Things do nada. É verdade. O moleque virou o Eleven. Que loucura. Que loucura. É, e agora o Grox vai usar isso aí como arma. O menino vai ser a arma do Grox. Be-beleza. Muito obrigado. Beleza, moleque. Encheu a barriguinha. Carnaval já passou. Bora tocar o barco. Uhum. Partiu. Só o dronezinho ali espiando. Vixe, uma cabana. No meio do nada. Vamos ir no sapatinho. Fique esperto. Será que tá aí? Eita. Mas o que que é isso? A casa do lobo, será? Acho que não, né? O que é isso? Que cena de flecha, cara? Do nada, assim. Mete o pé, moleque. Grox de boca, uma flechada no olho, né? E uma espadada na barriga. Mas que loucura é essa? Opa, 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 peraí. Eu conheço você. Ora, ora, ora. Veja só. O que eu mais temia aconteceu. Me ocorreu que você poderia estar vivo, já que eu estou aqui. Mas eu me recusei a acreditar. Eu achei mais cômodo sustentar a ideia de que Ryan tinha me trazido de volta e estava procurando por mim. Mas cá estamos nós de novo. Grox MC. Cá estamos nós. Eu e você. Mais uma vez. E o aldeão que salvou todo mundo. Parece que eu e você estamos fadados a continuar luta. Vou enfrentar de novo a outra. Mas dessa vez, meu mano, sou eu que vou ganhar. Caramba! Oh, louco! Oh, e a animação está muito bem feita, hein? Essas cenas assim com a iluminação mais bonita e tudo mais. Poxa, está muito bem feito, cara. Geradíssimo. Agora que eu quero ver a treta que não é nem do Grox contra esse... Esse... Aldeão ali antigo, não. Eu quero muito ver a treta do Grox preto contra o Grox branco. Que eu não lembro o nome dele. Porque... Aquele branco lá, ele tem o poder de desintegrar a galera. Mas agora o menininho que está com o Grox também tem esse poder. Então a treta vai ser bolada, tá? Já estou curioso para ver ele se enfrentando. Vai ser muito louco isso.